Olá, tudo bem? Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa brasileira que leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia no campo. Segunda é dia do quadro Sem Dúvida e hoje a gente vai falar sobre controle estratégico de parasitas no período chuvoso. Vem com a gente que o programa está só começando. A rentabilidade na bovinocultura está diretamente ligada à eficiência reprodutiva dos animais. É preciso estar atento principalmente com a sanidade das fêmeas. Doenças infecciosas no ambiente uterino são difíceis de diagnosticar e se não tratadas a tempo trazem prejuízos para o produtor. Infecção uterina, um problema que dependendo do caso pode ser difícil de identificar, já que nem todos os animais apresentam sinais clínicos. Por isso, na hora do manejo é importante prestar atenção no comportamento reprodutivo do animal. Você vai ter animais que são improdutivos, que repetem cio e às vezes ali na hora da inseminação o inseminador nota que ela vai descer uma grande quantidade de muco, um muco com uma cor um pouco diferente daquele muco cristalino do cio, características do cio. As infecções uterinas estão entre as principais causas de infertilidade e subfertilidade do rebanho. Para o produtor, isso pode significar queda na produção de leite e aumento do intervalo entre partos. Para o produtor, esse animal representa um risco econômico. Ele no rebanho se torna improdutivo, ele só traz despesas, ele se alimenta, ele está ali no manejo, ele está com uma equipe em cima desse animal, mas ele não tem produção nenhuma. Ele simplesmente está no rebanho sem trazer retorno, nenhum benefício para o produtor. O tratamento deve ser repetido sempre que necessário. É importante que essa vaca tenha esse acompanhamento e esse útero tem que ser tratado. Esse útero tem que ser tratado através da lavagem uterina, para retirar todo esse conteúdo do útero e entrar com um antibiótico tópico, que é o gentrinho infusão, para que remova mais o resíduo desse muco e um antibiótico como o gentrinho infusão, ele tem o mucolítico, que vai ajudar na remoção desse muco, antibiótico e antisséptico. O gentrinho infusão uterina elimina mais rápido a infecção e não irrita a mucosa do animal. A dosagem do produto vai depender de cada caso. Por isso, é importante sempre ter um médico veterinário por perto. O gentrinho tem 14 dias de carência para o abate da fêmea tratada, então fez o tratamento. 14 dias depois a fêmea estará liberada para o abate. E para o leite, apenas 24 horas, o animal já é liberado para a ordenha e o consumo desse leite. Ouro Fino em Campo está de volta e chegou a hora de responder as dúvidas que os telespectadores enviaram para o programa. Quem participa com a gente hoje é o médico veterinário Marcel Anizuca. Vamos para a primeira pergunta? Olá, Fran. Olá, Fran. Paulo, para você fazer um controle de moscas dos chifres, você pode sim utilizar o supérium. O supérium, como é uma associação de fipronil com fluazuron, ele consegue controlar, além das moscas dos chifres, os carrapatos, o carrapato do boi, o berne e também consegue ter ação contra as bicheiras. Então você pode fazer uso do supérium de forma estratégica para impedir que o seu rebanho esteja infestado com os principais parasitas externos. A segunda pergunta é da Bruna Schmidt, de Campo Mourão, Paraná. Ela quer saber qual vermífugo pode usar nas vacas leiteiras. Bruna, para você fazer um bom controle da verminose no seu rebanho leiteiro, o melhor produto que a gente tem para te indicar é o Vosperforma. O Vosperforma é um vermífugo à base de eprinomectina na concentração 1% e ele é aplicado na dose de 1 ml para 50 kg. A eprinomectina, ela naturalmente tem um período de carência baixo para o leite. Então no seu rebanho das vacas que estão em lactação, você pode fazer a aplicação do vermífugo e o período de carência de apenas 3 dias, mas o momento mais indicado para se fazer a aplicação desse produto é no momento da secagem. Então quando você for fazer a terapia da vaca seca, aproveita e faz a desverminação desse animal com o Vosperforma, que com certeza você vai colher bons resultados. E a última participação no quadro Sem Dúvida de hoje é do Jean Castilho, de Rio Claro, Goiás. Ele quer saber que vermífugo ele pode dar para o gado engordar no confinamento. E aí, Marcel? Jean, para o gado engordar no confinamento, você precisa fornecer para ele alimentação adequada. O protocolo sanitário, ele consegue fazer o seguinte, ele consegue eliminar a competição pelos nutrientes e dessa forma o animal consegue expressar melhor todo o seu potencial de produtividade. Então, um bom protocolo para a entrada de confinamento seria fazer a utilização de um vermífugo como o Ricobendazole. Eu faço a aplicação do Ricobendazole na dose 1 ml para cada 40 kg e elimino a carga de vermes do animal. O Colosso Puron na dose de 10 ml para cada 100 kg, eu elimino as infestações dos parasitas externos que possam estar ali, moscas ou carrapatos. E eu também faço a aplicação da vacina Ourovac PoliBT, que aí é 5 ml por animal. Com a aplicação da vacina, eu consigo proteger o animal contra as principais clostridioses, que no confinamento são a enterotoxemia e o botulismo. Com esse protocolo sanitário, você garante que o seu animal fica livre da competição pelos nutrientes e vai conseguir ter um bom desempenho aí no ganho de peso. Obrigado pelas perguntas e até a próxima. Obrigada, Marcel. E você, tem alguma dúvida? Participe também. Para mandar perguntas, é só entrar em contato pelo e-mail ourofinincampo.com, ligar no 0800-941-2000 ou então envia para a gente uma mensagem de WhatsApp. Anota aí, 16 98181-8687. Participe, viu? O programa é um canal direto da Ouro Fino, com você aí no campo. Pausa para o intervalo. Fique ligado que a gente volta já. Música Música Tchau. 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 Orofino em Campo está de volta. Você vai conhecer agora a loja agropecuária Porteira Rural de Minas Gerais. A Porteira Rural fica na cidade mineira de Patos de Minas. O estado é considerado uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Ambiente propício para bons negócios. A Porteira Rural está funcionando desde 2011. E o nosso objetivo é atender todos os produtores rurais. Desde os produtores que têm o sítio até os produtores que têm as maiores fazendas. A loja tem variedade de produtos, inclusive a linha completa da Orofino Saúde Animal. Isso facilita a vida dos clientes, já que encontram tudo o que precisam em um só lugar. Contamos com uma grande linha de medicamentos, vacinas, sal minerais, rações e também arames, ferragens. Então assim, aqui o produtor vindo na empresa, ele consegue atender as necessidades dele. O atendimento deles é bom, preço, condições de pagamento, o que eles podem fazer para o produtor rural, eles ajudam. E eu estou vendo aqui que você está levando a linha de reprodução da Orofino Saúde Animal. Tem utilizado há bastante tempo na sua propriedade? Tem tido bons resultados? Temos, nós já temos bastante tempo. Desde que eu troquei de veterinário, meu veterinário, a gente vinha olhando as reportagens de televisão, canal do Boi e tudo, as reportagens e eu optei para fazer essa linha de reprodução da Orofino. E a gente tem tido bom resultado na linha de ETF e várias outras coisas, está dando certo. Na porteira rural, os negócios estão bons demais, como dizem os mineiros, e o Felipe já está planejando o futuro. E pode continuar contando com a Orofino, viu Felipe? Eles sempre deram muita atenção à nossa linha e, em contrapartida, a gente também deu muita atenção para eles, tanto com negócios no campo e a nossa assistência técnica também. Desde que começamos, vem crescendo todo ano. Vale destacar que, nesse último ano, o nosso faturamento junto com a Orofino aumentou mais de 30% e, hoje, a Orofino é responsável pelo maior share dentro da empresa, superando o nosso segundo maior fornecedor em três vezes. Gente, o programa de hoje estava cheio de soluções, não estava? Perdeu alguma? Hora de rever e anotar. Para bovinos, Gentrim, infusão uterina, Superion, Ourovac e Poli-BT. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de Bula. Para saber qual loja agropecuária você encontra essas soluções e outras tantas soluções da Orofino, ligue 0800-941-2000. Gente, o programa de hoje estava bom demais, não estava? Obrigada pela sua companhia até aqui. Mas, ó, fica a dica. Vai lá nas nossas redes sociais que tem muito mais conteúdo. É só procurar Orofino Saúde Animal no YouTube, no Instagram, Twitter e também no Facebook. E, ó, anota aí o nosso WhatsApp para você mandar sugestões para o programa. 016-981-8687. Tchau!